A visita guiada pode ser feita individualmente ou em grupo. A partir do momento em que o visitante chega à Unifenas, será encaminhado a uma sala de acolhimento, onde ele terá um panorama geral da instituição. Depois disso, é hora de se informar sobre o curso desejado. Nossa equipe promove um bate-papo com profissionais da área de interesse, para esclarecer dúvidas sobre a graduação, estágios, mercados de trabalho. Uma oportunidade também para conhecer os laboratórios específicos. Os visitantes também conhecerão toda a infraestrutura da universidade, desde as salas de aula, laboratórios e espaços para a prática. A visita guiada também permite que, no mesmo dia, o estudante faça sua inscrição para o processo seletivo. Além disso, são distribuídos kits com materiais personalizados da Unifenas. Veja como é simples agendar uma visita. Acesse www.unifenas.br barra visita guiada. Na sua tela, aparecerá um formulário. Basta preencher com os dados necessários e enviar. Aí, é só aguardar o contato da nossa equipe. O agendamento também pode ser marcado em nossa fanpage. Clique facebook.com.br barra Unifenas. Lá você encontrará a opção para visita guiada. Viu como é fácil? Venha você também conhecer a Unifenas e junte-se a nós! Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti